E aí galera, seja bem-vindo a mais outra aula do Drag Tutoriais E né, vamos fazer algo um pouquinho diferente Não vamos aprender nada Vamos apenas conseguir um arquivo novo para o seu RPG Maker VX Ace Que seria o que? Pode perceber que no RPG Maker VX Ace, essa nova versão Houve uma grande melhora comparada com o VX normal Em que nesse, veio com um aplicativo para poder você criar seus próprios Face 7 e Char 7 E assim por diante No caso, eu vou ensinar vocês a baixar um arquivo em que... E também instalar, é claro Em que você ganha mais gráficos Ou seja, vai ter mais franja aqui Mais cabelo, perfil, orelha Mais hadas para você poder colocar no seu personagem Manto, acessórios e assim por diante Então é um pequeno pacote Que vai ouvir mais opções do que o padrão do RPG Maker VX Ace Quem me mandou foi o Matt Animes Que é o inscrito meu, o colega meu inscrito E que ele me pediu para ajudar ele a colocar Eu já mandei para ele um comentário Explicando como é que se usa Eu só vou fazer videoaula para vocês também conhecerem Então vamos lá Primeira coisa, eu tenho que fechar o RPG Maker VX Ace Tem que fechar, não pode estar aberto Ah, e qual o endereço? O endereço é esse daqui Que não adianta eu mostrar Mas não se preocupe que na descrição do vídeo Vai estar o link para download do arquivo É só eu clicar embaixo nos comentários do vídeo Então vamos lá Descrição do vídeo O que é que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer É que você vai aqui Quando você baixa o arquivo Espera aí, onde é que tem o meu arquivo? Aqui Quando você vai baixar o arquivo Você vai fazer uma parte chamada GeraGenerator E nela tem duas opções Face e Mini Se você for abrir Isso vai perceber que não tem nenhum Programa executável Apenas tem os gráficos em PNG E então o que é que você vai fazer? Bem, você vai deixar aqui parado Pronto, você baixou o arquivo, não foi? Você vai descompactar o arquivo E com isso você vai descompactar esse Generator Abre esse Generator Deixa aberto aqui No Face e no Mini Essas duas pastas O que é que você vai fazer agora? O que é que você vai fazer? Você vai em Computador Lembrando que você tem que testar o RPG Maker VX Ace normal Descolocar o C Arquivos de Programa Enter Brain Que é o programa do RPG Maker VX Ace Feito isso Clique na pasta RPG VX Ace RPG VX Ace Com isso vai ter uma pasta chamada Generator Clique nessa pasta Generator Abra ela E aqui vai ter duas opções Face e Mini Igual o que você baixou Então o que é que você vai fazer? Para poder, você não precisar apagar Nem perder isso aqui O que é que você vai fazer? Vai clicar duas vezes com calma Devagar Para poder renomeá-lo E coloca face 2 E vai perguntar Ah, você tem certeza que quer renomear? Continuar E Mini 2 também Vai renomear para Mini 2 Para você não perder Mini 2 Pronto Você renomeou Se você for abrir o RPG Maker VX Ace Se eu não me engano Não vai funcionar o Generator Ó Vai perceber, ó Cancelar Não quero mexer em nada aqui Porque você modificou a pasta Então não tente Não tente abrir Pode dar um defeito grave O que é que você vai fazer agora? Você vai bem aqui na sua pasta Que você baixou O Generator Original Aqui Você baixou Você vai selecionar os dois Face e Mini E vai colocar o botão direito Copiar Feito isso Agora é só você voltar Para o Generator Da parte do Enter Brain Então vai colar Em cima Do Face 2 Mini 2 Colar Com isso não vai precisar Nenhum problema aqui Só vai continuar E continuar Com isso Vai fazer com que Esses novos gráficos Estejam no seu Gerador de personagens É bem leve Que nem 18 MB O bom é que a gente vai ver Um pacote com muitos mais Ferramentas No seu Criador de personagens Então vou minimizar aqui Minimizar Vamos ver o que aconteceu Agora no meu RPG Make VXX Está abrindo Aqui é o meu projeto normal E agora vou abrir O Gerador de personagens Você pode perceber agora Que se você for testar Comparando com os outros Veio vários outros pacotes Já Tem um aqui que tem 35 Muita coisa mesmo Então É isso Vocês aprenderam agora A aumentar o pacote De opções Do seu RPG Make VX É isso Do gerador de personagens Então galera Qualquer dúvida Pergunta nos comentários Se gostou desse pacote Dessa videoaula Clique em gostei Bem aqui E é claro Se você não é inscrito No canal ainda Se inscreva aqui em cima É só clicar aqui Se inscrever Para você Acompanhar várias outras Videoaulas Do canal Drag Tutoriais Então Até a próxima E falou